Olá, aqui é Renata Rocha. Vamos abrir agora um momento no tempo-espaço só para você e o seu ventre sagrado. Uma oportunidade para se realinhar com as energias naturais e o eu divino. Limpar memórias, atrair energias cósmicas de cura e criar uma aura de proteção. Eu limpo em mim, com amor, gratidão e gotas de orvalho, as memórias que compartilhamos. Aloha! Recolha-se em um lugar confortável e tranquilo. Permita que o seu corpo e mente relaxem. Respire profundamente, o mais profundo que puder e solte o seu corpo, liberando as tensões. Concentre-se em sua respiração. Observe a maneira como você está respirando. Perceba como o ar entra e sai do seu corpo. Como está a temperatura desse ar? Qual o ritmo da sua respiração? Apenas observe. Permita que o seu subconsciente encontre o melhor ritmo para a sua respiração. O que for mais confortável e restaurador para você. Agora, veja, sinta, visualize, perceba, testemunhe uma energia positiva na cor vermelha enviada pela amada Mãe Terra. Essa energia positiva e curativa vai penetrando agora pela sola dos seus pés. Permita que essa energia maravilhosa circule por todo o seu corpo, dos seus pés, ao topo da sua cabeça. Penetrando em cada átomo do seu corpo e restaurando o seu equilíbrio energético e vibracional da melhor e mais elevada maneira. Apenas sinta isso agora. É real. É real. É real. Primeiro ouça o que o seu ventre quer lhe dizer hoje. Há algo que ele quer lhe falar. Abra o seu coração e escute. Sinta. Agora, fale amorosamente. Eu te amo, meu útero. Eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Eu sinto muito, me perdoe. Agora, projete-se para uma clareira iluminada pela lua, onde existe um pequeno lago em meio à neblina. De onde se ergue uma majestosa árvore prateada. Você se sente muito segura e protegida neste lugar. O tronco dessa árvore sagrada é rosado e se divide em dois galhos cobertos com folhas e frutos vermelhos. Olhando para as águas azuladas do lago, percebem-se filamentos sutis que ligam as raízes da árvore ao seu ventre e à sua mente. Você presencia e sente a ligação do seu ventre com a lua. Torne-se consciente da energia lunar presente no seu ventre e na sua mente. Você trouxe um pote com o seu sangue menstrual. Plante esse sangue nas raízes da árvore da vida e permaneça descansando em seu tronco, enquanto permite que as memórias de dor que ainda estejam armazenadas no seu útero sejam purificadas, transmutadas, transmutadas, ressignificadas, perdoadas, limpas e enviadas para a luz de Deus, para o bem maior. E sejam substituídas pelo amor incondicional do Criador que tudo é. Sinta e testemunhe isso agora. Afirme Meu ventre é sagrado, livre, limpo, harmonioso e saudável. Pleno de energia, amor, paz, vida, criatividade e prazer. Sendo meu centro de vontade, força e poder. Está feito. Gratidão. Estrela, quem está no marco? Estrela. 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 Fica. Legenda Adriana Zanotto